Muito bem, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um autor muito conhecido, isso é sempre uma dificuldade para quem tem que dar aula. Eu acho mais fácil dar aula sobre quem ninguém conhece, porque aí eu posso falar qualquer coisa, vocês não têm como me desacreditar, né? Mas, bem, o Kafka, acredito que até a pergunta que eu sempre faço, se todos o leram, é uma pergunta desnecessária. Eu voltei a ler o Kafka para esta aula, e foi uma semana bastante difícil. É atordoante, é perturbador. O último dos textos que eu li foi na Colônia Penal, que nos dá uma sensação de terror muito grande, mas, ao mesmo tempo, não sei se vocês têm a mesma percepção, Então, o terror que poderíamos sentir com o Kafka já não é o mesmo. A cada vez que o lemos, conforme o tempo passa, o Kafka fica mais contemporâneo ao nosso. Sem chegar a se tornar um escritor ultrapassado, não identificamos mais no Kafka um autor profético, mas um bom analista da nossa época, um analista de conjuntura. Não sei se vocês estão lembrados, da Colônia Penal é a história de um estrangeiro que chega a uma colônia penal, não sabemos onde fica, e acaba sendo designado para assistir a uma sessão de tortura. Uma máquina muito complexa. É uma máquina muito complexa que escreve em letras miúdas e rebuscadas nas costas dos condenados. Os condenados não sabem que foram condenados, porque foram condenados, não têm direito à defesa, e vão ficar ali sofrendo tortura durante seis horas, até que morram. O estrangeiro acha aquilo muito aterrador, e o operador da máquina tenta convencê-lo a falar bem do procedimento, porque estava saindo de moda. E diante da negativa do estrangeiro, o operador da máquina se coloca sobre o equipamento e acaba ele mesmo não sofrendo a tortura, mas sendo trespassado pelas grandes agulhas que compõem a máquina. essa história tem um elemento importante. O condenado que escapa da tortura e o soldado destacado para cuidar do condenado seguem o estrangeiro na sua partida de navio e imploram para ir com ele. E o estrangeiro manda tocar o barco, literalmente, e deixa os dois para trás. Me parece que essa história, muito elaborada, com muitos pormenores, é a visão mais aterradora daquilo que se repete nos textos do Kafka. O que importa no Kafka são as estruturas de funcionamento social maquínicas a que a humanidade está submetida, a que nós estamos submetidos. Mas a nossa história hoje, embora o Kafka seja um autor muito lido, a nossa história, acredito, é menos conhecida. É uma história que está nas narrativas do espólio. Deixa eu deixar aqui. Nós temos aqui a partida, que é um dos textos que compõem as narrativas do espólio. Não foi publicado em vida pelo Kafka. É uma classificação de algumas histórias do espólio, que esteve aos cuidados do Max Brod, que era o grande amigo do Kafka. São histórias, formalmente, algo diferentes dos livros mais conhecidos. São histórias curtas, algumas com uma construção lírica diferente. E histórias que são mais enigmáticas do que a gente está acostumado com histórias desse tipo, que às vezes se parecem com fábulas, mas sem solução. Antes de lermos a história propriamente dita, alguns pensadores foram bastante importantes para o entendimento do Kafka, como nós o lemos hoje. E a gente vai fazer um percurso aqui. Vamos ler Hannah Arendt. Eu não consegui escanear o texto, me desculpem. Mas esse livrinho, compreender, formação, exílio e totalitarismo, é mais difícil de encontrar, dos livros da Hannah Arendt. Mas há aqui um ensaio, escrito por ocasião do vigésimo aniversário da morte do Kafka, portanto em 1944, que é Franz Kafka, uma reavaliação. Outro texto que nós vamos ler, escrito dez anos antes, é o Kafka do Walter Benjamin. Vamos ler alguns trechos. Aqui é uma pequena dedicatória, no décimo aniversário de sua morte. E também vamos dar uma olhada na Judith Butler. Alguém já ouviu falar dela? Esteve no Brasil, recentemente, eu pude ouvi-la lá em São José do Rio Preto, uma professora do programa de pós-graduação em literatura, que conseguiu levar a Judith Butler para São José do Rio Preto. E lotou o teatro lá. E a Judith Butler escreveu o que eu considero uma das melhores análises deste texto que nós vamos estudar hoje, A Partida. Ela estuda A Partida e outro texto, que é A Vinda do Messias. Mas a análise da partida se inclui naquilo que a Judith Butler chamaria no Kafka de A Poética da Não Chegada. Nós vamos ver, primeiro, algumas considerações. A gente não vai fazer em ordem cronológica, o que se chama História Sincrônica da Literatura. Então, o tempo diacrônico não nos interessa muito. A Hannah Arendt não é propriamente uma teórica da literatura nem uma crítica literária. A Hannah Arendt é conhecida por livros que fazem uma leitura do mundo contemporâneo, contemporâneo da Hannah Arendt, como as origens do totalitarismo, homens em tempos sombrios, em que há um perfil do Walter Benjamin muito bem feito. mas sobre o papel da Hannah Arendt no cenário intelectual foi de nos dar interpretações mais profundas sobre o período da Segunda Guerra. Mas a Hannah Arendt tinha outras preocupações. Ela foi estudante de teologia, estudou com teólogos protestantes, há um texto aqui que é Agostinho e o Protestantismo, por exemplo, Cristianismo e Revolução, há todo o engajamento da Hannah Arendt nesse sentido. Isso é importante porque a Judith Butler depois vai dizer que a narrativa à partida talvez seja uma fábula teológica, o que nos permitiria fazer uma ponte entre as duas. Pois bem, vamos à Hannah Arendt. Kafka, num forte contraste com outros autores prediletos da intelectualidade, não se dedicou a nenhuma espécie de experimentalismo técnico. Sem alterar de maneira alguma a língua alemã, ele a despojou de suas construções elaboradas até torná-la simples e clara como a fala do dia a dia expurgada de gírias e descuidos. A simplicidade, a fácil naturalidade da sua linguagem podem indicar que a modernidade e a dificuldade da obra de Kafka não tem quase nada a ver com a complexidade moderna da vida interior que sempre busca técnicas novas e originais para expressar sentimentos novos e originais. Qual o valor da obra do Kafka? Essa é a primeira grande questão para a nossa aula. O Lukács, um grande escritor marxista, escreveu esse livro Realismo Crítico Hoje e há um capítulo dedicado à análise do Kafka e do Thomas Mann. Mas o Kafka, diante do Thomas Mann, para o Lukács, ocupa um papel menor. O Kafka está mais próximo ao mundo terreno do que o Hoffman, mas muito distante de uma literatura realista, como imaginada pelos marxistas da altura. Mas a leitura do Lukács tem vários problemas. Ele identifica o Kafka como um escritor de vanguarda, que ele nunca foi. O Kafka pode ser ligado ao expressionismo alemão, alguns o relacionam com o surrealismo, mas o Kafka mesmo nunca foi um escritor engajado em nenhum grupo de vanguarda. Ele é desses escritores que são inclassificáveis e tem um lugar só para eles na estante. Então, o primeiro problema dessa leitura do Lukács seria dizer que o Kafka é um escritor de vanguarda. Ele nunca foi. É um escritor moderno. Um escritor moderno que soube ler a passagem do século XIX para o século XX como ninguém. Mas o Lukács observa nesse ensaio que vocês podem ler em outro momento, coisas interessantes como a situação da transcendência na obra do Kafka. Que tipo de transcendência a obra do Kafka carrega? Ao contrário do romance realista que buscava uma transcendência humanista, o sujeito e a coletividade numa leitura utópica, esse romance realista em chave marxista, e também não é um escritor romântico que busca utopias mais elevadas, o Kafka tem o que se poderia chamar com outro crítico alemão que é o Hugo Friedrich. O Kafka tem um tipo de transcendência que a gente poderia chamar de transcendência vazia. uma transcendência que não é preenchida por nenhum referente. Não há uma ideologia, não há um Deus, não há nada em que o sujeito possa se apegar ao sujeito romanístico. Por isso, os heróis do Kafka estariam no que alguns autores classificam como desabrigo transcendental. se a transcendência nos dá algum tipo de abrigo no mundo, a presença de Deus, a presença da religião, a confiança nos nossos nos nossos pares, a família, a igreja, o Estado, no Kafka tudo isso desaparece. E os heróis estão sempre em trânsito e completamente à própria mercê. Se pegarmos um romance como América ou O Desaparecido, o título que o Kafka deu foi América, mas o título que o Max Brod e o Kurt Wolf, que era o editor do Kafka, deram, foi América. Já no primeiro capítulo, nós temos um herói que é um sujeito de 17 anos, foi expulso da casa dos pais, está no navio chegando aos Estados Unidos e completamente desorientado. Num mundo desconhecido, a chegada desse lugar desconhecido, com normas e regulações diferentes no espaço do navio e diferentes no país em que ele vai adentrar. No navio, ele conhece o tio, que é um senador, meio por acaso, mas o garoto já tenta brigar pelos direitos humanos básicos das relações entre patrão e empregado. Ele conhece o foguista, o foguista que está aqui com contemplação, contemplação a série de contos também, mas o foguista foi pensado como o primeiro capítulo do romance O Desaparecido, mas o Kafka julgou por bem publicá-lo em separado também. É esse capítulo que estão me revindo. Então, esse sujeito de 17 anos, sem quase nenhuma experiência de vida, que havia engravidado uma empregada e saído expulso da casa dos pais para não ter que pagar pensão, conhece o foguista do navio e briga com o capitão do navio em favor do foguista para que ele receba justiça do seu pagamento e pelo seu trabalho. Os heróis do Kafka estão nesse desabrigo não só pela ausência de instâncias superiores mais elevadas moralmente ou espiritualmente, mas porque tentam consertar o mundo que já está de saída arruinado. As relações de trabalho já estavam deterioradas antes da chegada daquele herói. No processo, nós temos um K que tenta lutar contra a burocracia jurídica, mas que é aconselhado pelos próprios advogados a se conformar com a situação. A melhor saída é se conformar. E ele luta contra isso ao longo do romance. E o final do processo é bastante interessante. Eu estou usando aqui traduções do Modesto Caroni, que é um ótimo tradutor e acho que é o principal tradutor do Kafka no Brasil. mas o final, vocês sabem como termina o processo? Qual o fim do livro? Vocês lembram? tem dois senhores. Vamos ver aqui um trecho. Vejam, A única coisa que posso fazer agora diz para si mesmo e a regularidade de seus passos e dos passos dos outros dois confirmava seus pensamentos. A única coisa que posso fazer agora é conservar até o fim um discernimento tranquilo. Eu sempre quis abarcar o mundo com as pernas e além do mais com um objetivo reprovável. Isso não estava certo. Devo então demonstrar que nem sequer o processo de humano me serviu de lição devo acabar como um homem obtuso? Será que podem dizer de mim que no início do processo eu quis terminá-lo e agora no seu fim quero reiniciá-lo? Não quero que digam isso. Sou grato por terem me dado como acompanhantes esses senhores semi-mudos que não entendem nada e pelo fato de terem deixado para mim a incumbência de dizer a mim mesmo o que é necessário. uma pausa aqui o desabrigo transcendental também lança esses heróis romanescos ou anti-heróis se preferir no mundo da necessidade tudo é feito por conta de uma necessidade ulterior imposta de fora para dentro acontece assim também no castelo o castelo que determina tudo as ordens vêm lá do alto na linguagem do castelo de um lugar mais elevado a que a população comum não tem acesso e que fica submetida àquele funcionamento sem sequer se dar conta de que é possível questionar nesse ínterim a senhorita dobrou uma rua lateral mas cá já podia dispensá-la e entregou-se aos seus acompanhantes os três então de pleno acordo passaram por uma ponte à luz do luar a cada pequeno movimento que cafazia os senhores agora cediam solicitamente depois mais adiante passaram por algumas ruas em aclive nas quais aqui e ali se postavam ou caminhavam policiais fora distância fora bem perto mas a frente foi assim que saíram rápido da cidade que naquela direção emendava quase sem transição com os campos havia uma pequena pedreira abandonada e erma perto de uma casa ainda bem urbana aqui os senhores pararam fosse porque aquele lugar desde o início tinha sido seu objetivo fosse porque estavam exaustos demais para ainda continuarem correndo no final esses senhores atacam o K e a cena termina assim mas na garganta de K colocavam-se as mãos de uns dos senhores enquanto o outro cravava a faca profundamente no seu coração e a virava duas vezes com olhos que se apagavam K ainda viu os senhores perto de seu rosto apoiados um no outro as faces coladas observando o momento da decisão como um cão disse K era como se a vergonha devesse sobreviver a ele há muitos leitores que se frustram com esse final a gente vive um tempo em que as pessoas se frustram com o final de série fim de filme como se no final estivesse a terra prometida claro que o que interessa no processo é o processo tem um jogador da NBA um camaroneiro o Joel Embiid que o apelido dele é o processo confie no processo de um jeito bastante agressivo muito bom eu tomei o iniciado em NBA desculpa eu desvio nós temos aqui a relação da vergonha como uma imputação social de que não se pode escapar a vergonha e a culpa um sujeito que esteve lutando pelos seus direitos mínimos que se vê esmagado pela máquina burocrática e que no final morre como um cão o simbolismo dessa expressão que sai dos lábios de cá o que quer dizer morrer como um cão eu tinha um cachorro quando era criança um ninja ficou conosco por uns oito ou nove anos e ele sempre saia para dar uma volta na cidade pequena ele soltava o cachorro ele dava uma volta na praça e daqui a pouco aparecia de novo e um dia nós o soltamos e ele nunca mais voltou dizem que os cachorros quando querem morrer vão parar longe dos seus ombros se afastam para morrerem sozinhos quando não fazem isso pensem como morrem os cachorros atropelados esmagados comidos por outros animais doentes é a pior das imagens possíveis para um ser humano que era cá é este sujeito que é submetido a uma morte terrível porque não tem amparo aqueles que deveriam ampará-lo na saída da cidade são aqueles que o atacam esse é o mundo do Kafka um mundo sem saída mas do qual está sempre se procurando os heróis sempre procuram escapar se não dos espaços pelo menos das construções sociais daquele mundo há espaços abertos no Kafka mas há uma preferência também pelos espaços fechados lendo Kafka percebam quantas vezes aparecem corredores escuros pequenos quartos como na metamorfose um sujeito que é interrompido por um episódio fantástico mas também pela máquina burocrática um bancário e há o emprego a força do emprego que o que o põe em incisão no castelo alguém que quer reconstruir a vida chegar como agrimensora uma pequena cidade mas que quer pertencer a cidade dizer esse pertencimento não é possível porque a ordem vem de cima do alto só é possível se houver uma relação de baganha com a ordem instituída do castelo então o desabrigo transcendental no Kafka cumpre um papel determinante é com esse tipo de ser humano que nós estamos lidando que por sua vez se opõe aos funcionários a muitos funcionários do Kafka muitos ajudantes gente empregada gente integrada a um sistema de funcionamento quase que infalível mas via de regra a descrição e a imagem desses ajudantes é de gente completamente incompetente mas que se crê está fazendo o melhor serviço possível porque errar significa perder emprego e perder algum abrigo para a existência algum lugar sedimentado para a existência voltando a Hannah Arendt vejam a força da máquina em que cade o processo e apanhado reside precisamente nessa aparência de necessidade de um lado e na admiração das pessoas pela necessidade de outro há uma máquina que nos faz pensar em algumas coisas que são necessárias para a sobrevivência e por outro lado há pessoas que admiram essa necessidade o trabalho dignifica o homem claro o trabalho como nós conhecemos é um instrumento de opressão mas a gente que considera o trabalho o melhor dos mundos possíveis quando as pessoas se orgulham de trabalhar há 40 anos a mesma função no chão de uma fábrica como se aquilo fosse sinal de honra quando na verdade embora individualmente seja um sinal de honra de uma inclusão no mundo conhecido quando pensamos de maneira coletiva é um instrumento de dominação no caso de K a submissão é obtida não pela força mas tão só pelo crescente sentimento de culpa gerado pela acusação infundada contra o acusado este sentimento evidentemente se baseia em última instância no fato de que nenhum homem está livre de culpa e como K um bancário ocupado nunca teve tempo para ponderar tais generalidades ele é levado a explorar certas regiões pouco familiares de seu ser depois Kafka sabia que um homem apanhado na máquina burocrática já está condenado e que ninguém pode esperar justiça partir dos procedimentos jurídicos em que a interpretação da lei está vinculada à administração da ilegalidade bom isso aqui daria muito quanto para a manga para a gente conversar sobre o país atualmente em que a inação crônica dos juristas é compensada por uma máquina burocrática cujo automatismo insensato tem o privilégio da decisão final a língua está coçando para falar de muitos assuntos mas eu vou ficar aqui com com o Kafka e não vou mencionar que eu estou em viagem a partir de amanhã e vou dar uma passada lá na sede da Polícia Federal em Curitiba bom todos esses vão comigo eu queria ter o ritmo de leitura do Lula aliás pelo que dizem ele é cinco livros por dia mas com tanto de visita que recebe tempo para ler é verdade que Kafka pintou uma sociedade que tinha se instaurado em substituição a Deus e apresentou personagens que encaravam as leis da sociedade como se fossem leis divinas imutáveis pela vontade dos homens em outras palavras o que há de errado com o mundo em que estão presos os heróis de Kafka é precisamente seu endeusamento sua pretensão de representar uma necessidade divina Kafka quer destruir esse mundo expondo sua estrutura medonha e oculta contrapondo realidade e simulação ou melhor aqui simulacro simulacro de verdade não me parece que essa seja embora a Hannah Arendt tenha uma qualidade como escritora que é fundamental para quem faz o que ela faz que é crítica que é qualidade da clareza ela é muito clara nas ideias mas por outro lado nada disso aqui nos parece hoje tão inovador assim nós conseguimos perceber essas coisas no Kafka sem ter lido a Hannah Arendt talvez não com a mesma clareza se o Kafka não é um grande inventor do ponto de vista da linguagem se o Kafka está retratando o mundo não como um profeta mas como um analista de conjuntura numa chave absurda que nós conseguimos identificar é uma reificação da leitura do Kafka que tudo se transforma de repente em kafkiano e as coisas menos kafkianas possíveis são designadas como kafkianas o que nos dá de fato hoje um valor para a obra do Kafka veja um escritor que a grande qualidade assim como da Hannah Arendt é conseguir falar de forma simples e clara coisas difíceis ou cenas difíceis no caso do Kafka construções simbólicas difíceis um sujeito que analisa o seu tempo com muita clareza mas um tempo histórico pelo qual nós passamos embora esse tempo burocrático maquinizado superestruturado tenha perdurado depois da segunda guerra se a grande ferramenta nazista segundo a própria Hannah Arendt era essa hiper burocratização do estado que acontece também na Rússia a hiper burocratização do partido comunista o partido bolchevique o que a gente tem no Kafka é essa leitura que é muito aguçada mas me parece que o grande valor é o de ter sido uma leitura perene da realidade da vida moderna o Kafka não é um escritor datado tanto faz lê-lo hoje como lê-lo aqui nesse texto Hannah Arendt está lendo o Kafka por ocasião do vigésimo aniversário de sua morte em 1944 tanto faz 60 70 anos depois quanto lá o Kafka permanece atual e esse é o grande trunfo da obra do Kafka já faz algumas considerações sobre o castelo mas vejam e aqui está o que de originalidade que a Hannah Arendt consegue perceber o romancista comum poderia descrever um conflito entre a função e a vida privada de alguém poderia mostrar como a função engoliu sua vida pessoal ou como sua vida pessoal ter uma família por exemplo o obrigou a abandonar todos os traços humanos e a desempenhar sua função como se fosse inumano o romancista comum poderia fazer isso há muitos romances que fazem isso e essa não é uma singularidade do Kafka o romance realista fazemos como o sujeito é engolido pela máquina social Kafka nos apresenta já o resultado desse processo porque a única coisa que importa é o resultado a competência absoluta é o motor da máquina em que estão presos os heróis kafkianos insensível e destrutiva mas que funciona sem atrito a máquina da colônia penal é idealizada para funcionar sem nenhum rangido e no momento final a máquina funciona sem fazer barulho ao mesmo tempo em que vai se desmontando vai cuspindo peças para todos os lados mas sem fazer barulho a perfeição a perfeição do funcionamento é demonstrada em cada texto do Kafka mas ao invés de descrever cada etapa desse funcionamento o Kafka nos apresenta já o homem sujeitado aquilo e sem entender o funcionamento há um livro sobre o Kafka e eu quero recomendar muito esse livro para vocês que é do Carlos Nelson Coutinho alguém já ouviu falar? Carlos Nelson Coutinho é um escritor marxista faz leituras marxistas tem um outro livro dele que é literatura e humanismo mas nesse livro aqui Lukács Proust e Kafka faz uma leitura do Lukács como esse analista da literatura do século XX o Proust como o promotor da evolução do romance na era moderna o problema de estrutura do Em Busca do Tempo perdido ele vai trabalhar com noção de estrutura e no Kafka o título do capítulo é Kafka crítico do mundo reificado e o Carlos Nelson Coutinho encontra no Kafka uma leitura das condições de vida e de trabalho na transformação do homem em mercadoria do afastamento não só do domínio dos meios de produção mas o afastamento do trabalhador da pessoa comum da compreensão da finalidade do seu trabalho tudo funciona nos romances do Kafka mas com qual objetivo? para quê? o para quê no Kafka é uma pergunta em aberto nós lemos sabemos o que está acontecendo mas para quê aquilo acontece? bom cá para quê todo esse processo e aí está a frustração dos leitores se no final ele vai morrer como um cão para quê o castelo o cá do castelo tentar uma vida plena de direitos numa pequena sociedade aldeã se no final ele vai morrer de exaustão sem conseguir alcançar seu objetivo vejam é um desabrigo transcendental diante do mundo existente mas uma impossibilidade de qualquer transcendência e de qualquer realização mesmo terrena por isso o Kafka é tão aterrador e não porque alguém se transformou num grande inseto é porque o Kafka nos apresenta o mundo como ele é qualquer um de nós poderia ser Joseph K e talvez o nosso grande medo seja nos tornar em algum momento da vida Joseph K tomados por preocupações de tal ordem que nós perdemos completamente o controle do curso da vida das atividades mais banais possíveis à existência humana dito isto o texto da Hannah Arendt quando fala em um romancista comum me fez pensar num escritor que eu li bastante e gosto até que é o Gonçalo M. Tavares eu já falei dele aqui no curso Gonçalo M. Tavares tem uma tetralogia em Jerusalém A Máquina de Joseph Pauser que é uma brincadeira com o nome do Roberto Balser que é um romancista um homem Klaus Kampf e Aprender a Rezar na Era da Técnica vejam que título Aprender a Rezar na Era da Técnica e nesses livros a brutalidade do mundo é uma tetralogia que a gente sabe que se passa na Europa os nomes são germanizados mas não é possível situá-los no tempo ou no espaço precisamente a gente sabe que aquilo está acontecendo em algum lugar da Europa são cenas bárbaras as cenas de cavalos mortos no meio da rua as pessoas passando como se aquilo não estivesse acontecendo de profunda loucura de pessoas tomadas pela sua função no mundo como o médico o Joseph Pauser acho que eu estou a Joseph mesmo ou ele fala Robert não sei mas vejam lá depois o Gonçalo M. Tavares e quando ela disse romancista comum eu tinha lido esse livro aqui há quatro anos com um ciclo de palestras nós organizamos na universidade em São José do Rio Preto e me coube falar sobre Hannah Arendt e a religião mas eu resolvi ler o texto do Kafka porque é óbvio que me interessava e eu circulei o romancista comum escrevi do lado naquela altura Gonçalo Eib Tavares que me parece que esse é o tipo de romancista comum que mostra as etapas do processo muito bem de modo que no final aquilo se torna por si só um funcionamento maquímico o texto como funcionamento maquímico previsível até o Kafka não nos deixa previsibilidades por isso Kafka mesmo as narrativas mais longas funcionam na dinâmica do conto da narrativa breve a dinâmica narrativa do Kafka é da surpresa é da ambientação é do acontecimento bom o que nos impressiona mais o processo o que acontece ou aquela ambientação inclausurante quando ele vai aos departamentos todos aquilo é de uma sensação de de um mundo tão fechado escuro não há porta de saída que se o livro parasse ali já estaria bem feito é a ambientação do Kafka e o tempo da narrativa que é rítmico o Kafka não perde o ritmo ao longo da narrativa são esses elementos que o aproximam mais a técnica do ponto do que da técnica do romance pelo menos dos textos mais conhecidos bom alguém poderia dizer mas é claro Kafka escreveu mais novelas do que romances e a novela tem familiaridade com o conto mas a novela visa o final feliz como gênero as novelas tem um desfecho muito bem resolvido em que as partes anteriores encontram soluções nos textos do Kafka a solução está em suspenso pensem em um Tolstoi por exemplo um autor de novelas mas se a gente pensar nos textos que a gente tem lido aqui no curso nos outros contos Pierre Menard autor do Quixote a continuidade dos parques a marca na parede a resolução está sempre em suspenso mesmo William Wilson foi o primeiro dos textos ele se vê no espelho mas luta contra a imagem tenta lançar contra a imagem do espelho uma outra concepção da realidade na verdade vi no espelho Wilson se aproximando de mim mas não era isso que acontecia é outra coisa que está acontecendo eu estou vendo errado uma solução está sempre em suspenso no Kafka e aí vamos entrar especificamente o texto do Benjamin eu falei aqui da leitura do esquecimento o texto do Benjamin antecipa muitas coisas em muitos muitos temos o texto da Hannah Arendt embora o Benjamin leia outras histórias do Kafka narrativas curtas e não o processo e o castelo como a Hannah Arendt faz só para a gente dar uma olhadinha rápida na página 25 ah essa essa passagem aqui eu quase pulei mas isso aqui é muito bom para entender o que a gente está falando até agora nas palavras do próprio Kafka então vejam esse último parágrafo da página 25 dá para ler ou está muito pequeno melhorou? o processo não oferece em geral esperanças aos acusados mesmo quando não desretira toda a confiança na absorção e é talvez esta ausência de esperança que os torna belos isso concorda perfeitamente com o fragmento de uma conversa referida por Max Braun aquele editor e amigo do Kafka ficou responsável pelo spoiler do Kafka recordo diz ele um diálogo com Kafka cujo ponto de partida era a Europa atual e a decadência da humanidade somos murmurou em dado passo pensamentos nihilistas ideias de suicídio que afloram a mente de Deus respondi que não que o nosso mundo era apenas um momento de mau humor de Deus um mau dia e que deveria haver esperança fora do mundo que conhecemos veja a relação de transcendência aqui o tema da transcendência alguma esperança fora além Kafka sorriu muita esperança sem dúvida infinita esperança mas não para nós a esperança para alguém mas não para nós eu acredito que esse fragmento explique muito da obra do Kafka de tudo que eu falei durante uma hora há esperança no mundo há necessidade de utopia no mundo mas não para nós que estamos alijados do funcionamento do mundo da decisão e estamos desesperados no sentido mais amplo da palavra porque fomos engolidos por uma maquinaria de ação e de pensamento bom situação da Europa atual primeira guerra e o nazismo que viria a seguir o que vocês acham o Kafka era muito pessimista o que ele recomendou o Max Brode o Max Brode não fez isso e tem muita gente que diz assim ah, não vou ler esse livro do Kafka porque ele queria que queimasse e não queimaram esse respeito dane-se o livro existe como literatura não foi o Zé da Esquina que escreveu foi o Kafka que o Kafka escreveu no papel de bala eu quero saber você referiu aqui a um outro fragmento do Kafka que está nos diários 2 de agosto de 1918 19 é que nos diários tem a data mas vamos lá 2 de agosto mas o Kafka morre em 24 na primeira guerra a Alemanha declarou guerra natação à tarde na mesma entrada do diário quer dizer as duas coisas estão no mesmo plano como acontecimentos porque as duas são corriqueiras aí voltamos ao Walter Benjamin a civilização a paz são exceções o contínuo na história humana é a guerra é a catástrofe e a barbárie e o Kafka parece ter consciência disso como um artista digamos um artista da fome para usar um título dele sim o Kafka é o ministro da educação e a gente não quer se parecer com o ministro da educação é o que eu lidei com a minha maturidade uma maturidade moderna o homem é alienado e então o que fazem dele mas ele pode fazer o que a gente quiser então não é a sociedade que manda o homem a gente manda a gente mesmo esse é um acho que não me permita discordar e te dou um instrumento só um pouquinho deixa eu achar a entrada certinha aqui no diário é que os diários foram editados em português há fragmentos do diário dos diários do Kafka mas na leitura dos diários é possível identificar o ano em que isso aconteceu 14 ótimo obrigado mas veja o que o Kafka nos mostra é que nós estamos submetidos a um funcionamento de mundo do qual não podemos escapar para o qual não há possibilidade de saída e é um funcionamento tão perfeito que nós não o percebemos até que sejamos atingidos de maneira brutal o nosso comportamento nessa maquinaria é um comportamento reflexo nos tornamos autômatos e não mais humanos então faço porque me é me é decidido a partir de uma instância superior ou fora de mim que aquele deve ser o meu comportamento uma cena do castelo para ilustrar o que está acontecendo o cachê é a aldeia e o dono da da estrebaria lá da estalagem dá um lugar para ele aliás é uma pousada mas o dono dá lugar numa estrebaria instalado e um dos funcionários vê aquilo e decide ligar para a central do castelo porque afinal de contas era necessária uma permissão mas no fim eles não sabem se era necessário mesmo a permissão se não era fazem de maneira maquínica então o que as pessoas fazem nesse mundo kafkiano não é o que elas determinam mesmo o Joseph K não consegue fazer o que ele está determinado a fazer porque ele é engolido pelo processo pelo castelo pelo mundo ao redor e acho que essa é uma configuração muito mais não diria verdadeira mas muito mais aproximada da realidade da nossa vida do que a ideia de que a gente pode decidir o que fazer quando quiser me deixe de ser um pouco teólogo ou um arremelho de teólogo vocês sabem que tem uma palavra para isso no dicionário é teologastro é um mal teólogo é o que eu sou poetastro é isso quando nós falamos de livre arbítrio qual a nossa noção de liberdade querer ou não querer em relação a que em qual perspectiva na concepção do Agostinho é exatamente isso e do Lutero também mas eu sou livre para fazer tudo aquilo que está a meu alcance menos livre para escolher se eu vou ser salvo ou não porque Deus me salvou desde a fundação do mundo eu não sou livre para decidir se vou ser salvo ou não eu já nasci salvo é muito mais próximo de um universalismo teológico do que o calvinismo o calvinismo essa coisa de um calvinismo não calvino mas os que vieram depois do calvino tem presiderianos lá no fundo o calvino não dizia isso mas os seus seguidores sim que uns são predestinados para a salvação e outros para a perdição eterna dupla predestinação enfim mas o Lutero tem um livrinho que é da liberdade cristã o título do texto eu sou livre para tudo que horas eu vou no banheiro que horas eu vou comer mas não para decidir coisas concernentes à vontade de Deus e a grande coisa é a a salvação mas vejam se a gente sair um pouco desse campo restrito da teologia nós escolhemos temos liberdade de escolha o ideal democrático da liberdade mas a nossa liberdade é restrita a algumas poucas opções construídas socialmente e de certo modo impostas como modo de vida eu não posso mais escolher na cidade de São Paulo andar de charrete a não ser como um turismo pitoresco mas a cidade não comporta mais esse meio de locomoção então sou obrigado a me adequar a um outro funcionamento as nossas opções o eu decido está condicionado a decisões que são que nos escapam só que no Kafka todas as mínimas decisões escapam sujeito impedido de sair do próprio quarto ou tem a sua liberdade fundamental liberdade de poder sair da rua interrompida por um processo no qual ele não sabe nada ou não consegue entrar no ponto de você sim essas passagens no Kafka são muito interessantes desses umbrais os mundos que se separam nenhum pai tem ao menos não entendo porque ele escritou mas ele foi contra o pai e ele foi contra o pai e é estranho o que é que o que é que ele é estranho o que é estranho dentro do mundo dele ele se adaptava mas ele foi que ele foi que ele foi que ele foi que ele foi escrito a análise a definição de processo que o rei está acontecendo e ele ele se saiu dele que ele está no final até hoje quem está aqueles que viveu naquela época que não vive que foram migrações que não tiraram dele que ele saiu e ele se saiu há outras questões mais complexas do que isso são questões editoriais questão de recepção de leitura o escritor se perpetua claro pela sua qualidade como eu fiz questão de pontuar antes mas também pela circulação ninguém se ninguém se perpetua sem circulação sem público leitor sem sim claro agora veja eu concordo com você é uma leitura possível é uma leitura e a gente vai chegar lá mas veja eu só acho injusto dizer que ele se perpetuou porque ele tinha algo a dizer que veja um Wilson Bueno não sei se todo mundo conhece tinha algo a dizer uau como tinha mas veja você não conhece um Souza não tem nada a dizer veja viu a gente já você mesma desmontou o aglomento mas vamos vamos para o conto então a partida outro problema a autenticidade é uma coisa que desaparece na modernidade somos todos não originais não existe não existe um escritor que não tem influência nossas influências são leituras mesmo que influência bom ninguém escreve sem ter lido é impossível fazer isso o problema é o que a gente lê o Kafka um escritor de novo alemã tinha muita coisa para ler um universo de leituras a gente começou aqui com o Paul o Paul leu Nathaniel Hawthorne o Paul foi lido pelo Baudelaire depois o Malarmé leu Baudelaire os vanguardistas leiam o Malarmé essas influências vão se sobrepondo é difícil dizer quem influenciou quem no fim das contas mas essas coisas vão se sobrepondo por isso é tão difícil ter aparência de originalidade hoje em dia e vejam aqui a partida ordenei que tirasse meu cavalo da estrebaria o criado não me entendeu fui pessoalmente à estrebaria selei o cavalo e montei ouvi soar à distância uma trompa perguntei o que aquilo significava ele não sabia de nada e não havia escutado nada até aqui nós temos uma sessão do conto a ordenança e a dificuldade de comunicação há dois personagens o mandatário o dono da estrebaria provavelmente e o criado que pertencem a posições diferentes na sociedade o mandatário e um criado o criado não me entendeu e a pontuação a ponderação desse acontecimento indica que é um fato inusitado neste dia neste momento o criado não me entendeu mas muito provavelmente costumava me entender fui pessoalmente à estrebaria selei o cavalo e montei o que é incomum para um dono de cavalo ele ouve soar uma trompa e pergunta ao criado o que aquilo significava algum sinal que os pudesse conectar mas o criado não sabia de nada e não tinha escutado nada parece que aqui há uma um deslocamento um desprendimento de dois mundos que se separam a comunicação está de uma vez por todas perdida e o que vem a seguir que é perto do portão ele me deteve vai ao encontro daquilo que a Leonor disse antes o portão a porta o umbral são momentos de decisão na obra do Kafka essas passagens entre um mundo e outro entre um acontecimento e outro entre cosmovisões até que se separam compreensões do mundo que se separam para onde cavalga senhor? não sei direito eu disse só sei que é para fora daqui fora daqui fora daqui sem parar só assim posso alcançar o meu objetivo é uma viagem cuja decisão foi tomada no calor da hora no rompante ordenei que tirasse o meu cavalo da estribaria a própria leitura nos dá essa impressão esse mandato se dá num rompimento numa decisão muito exacerbada e impensada mas esse sujeito que ordena não sabe direito se o criado não sabia de nada do que ele estava vendo do que ele tinha ouvido agora agora ele não sabe qual o seu caminho só sabe que quer ir para fora daqui fora daqui é minha mão eu não concordo com a leitura do Lucas que o Kafka tenha sido um escritor de vanguarda mas esse conto é uma boa alegoria para os movimentos de vanguarda para este fora daqui que move os movimentos de vanguarda e que logo se esgota porque não há um objetivo indefinido o objetivo é um fora daqui fora do espaço conhecido mas qual é esse espaço novo nós não sabemos como alegoria para vanguarda funciona bem mesmo que o Kafka não seja um escritor de vanguarda achei que estava acabando um anúncio um anúncio de alguma coisa mas que ninguém sabe o que é nem o sujeito que escuta nem aquele que não escutou ninguém sabe o que é conhece então o seu objetivo perguntou ele sim respondi eu já disse fora daqui esse é o meu objetivo um desejo de transcendência há um desejo de transcendência por enquanto e até o fim do conto nós estamos na esfera do desejo segundo a Judith Butler esse conto representa uma poética da não chegada mas também é uma poética da não partida porque é um desejo de partida mas a partida não acontece vocês perceberam isso? é um sujeito que está preso entre uma decisão e a sua concretização que fica em aberto mas não acontece como realidade para mim quando eu lembrei da Tom eu lembrei da Circe quando o menino se desculpa era muito amarrado o menino se encontrou na noite ele fez culpar toda aquela que eu perguntei da menina mas ele não ele não pode ter uma decisão que está amarrado ele está aí nela ele baixou ele estuprou o sol ele está na demissão que ele viu ou não viu para depois que ele se chamava e passou será que ele está solto ou ele está tão ensilhado quanto o cavalo a gente vai voltar a isso quem ensila quem o cavalo é uma personagem é um personagem recorrente no cárter nas narrativas do espólio há vários textos em que ele se refere a cavalos é uma descrição do mundo conhecido meio de transporte ainda mais utilizado nas pequenas cidades mas há essa aproximação entre o animalesco e o humano os seres humanos estão os seres humanos estão igualmente submetidos a ordens como os cavalos aos seus senhores pera só um pouquinho agora por favor senão eu não consigo continuar o senhor não leva provisões o senhor não leva provisões disse eu não preciso de nenhuma disse eu a viagem é tão longa que tenho de morrer de fome se não receber nada no caminho nenhuma provisão pode me salvar e isso é muito interessante mesmo que eu leve provisões não há salvação nenhuma provisão pode me salvar tenho que morrer de fome se não receber nada no caminho nenhuma provisão pode me salvar mesmo se eu receber alguma coisa no caminho nenhuma provisão pode me salvar não há escapatória parece haver uma consciência interior do personagem de que esta viagem para fora na esfera do desejo é uma viagem sem volta ou seria uma viagem sem volta por sorte esta viagem é realmente imensa por sorte é um desejo de transcendência mas não é uma transcendência conquistada no Kafka a eternidade não existe não existe esse sujeito não sai do lugar você percebeu isso? e é o conta acabou e é sintomático que ele não sai do lugar os personagens do Kafka nos grandes textos estão em trânsito na maior parte do tempo o K do castelo está perambulando pela aldeia mas este sujeito aqui está plantado no mesmo lugar mas desejando um outro lugar que ele não sabe qual é esse não lugar é onde ele fica entre o aqui agora e um depois talvez como resolver essa contradição desse conto não há solução porque o conto é isso e eu mencionei a leitura eu acho muito natural esse desejo de transcendência desde a antiguidade de tentar atribuir sentido às coisas que não se entende pela natureza pela própria natureza ou mesmo as coisas da natureza antes do advento das ciências modernas uma trovoada é a manifestação de um Deus porque eu não entendo um dilúvio uma chuva torrencial os teólogos os teólogos dirão que é uma semente da eternidade plantada por Deus o Benjamim enxerga uma perspectiva judaica no cálculo e não cristã a espera de um Messias que não se concretiza no judaísmo essa espera é sempre prorrogada é um um acontecimento que está sempre no porvir no cristianismo não a gente tem um acontecimento há um porvir mas por causa de algo que já aconteceu e aí os teólogos proteção do começo do século XX vão falar do já e do ainda não do aqui e agora e do depois talvez no judaísmo essa porta está sempre aberta esse Messias está na esfera do desejo e fetichizado também como a segunda vinda de Cristo é fetichizada enfim a utopia é isso é algo que não vai ser alcançado isso é o tópico a utopia não é algo que eu alcanço mas algo que eu desejo alcançar e uma vez alcançado deixa de ser utópico até no sentido a tentação aqui acho que é pensar na concretização do empreendimento ler o texto como se a coisa tivesse acontecido completar o texto mas o que o texto diz não tem viagem não tem partida e o título do texto ser a partida é uma pegadinha é o desejo de partida a vontade de partida a vontade de potência para ser mais mitiano mas não a potência a impotência diante da própria vontade é isso que está colocado aqui eu vou recorrer ao texto da Judith Butler porque acho que não posso falar melhor sobre esse texto do que ela fez e acredito que o papel do professor não é inventar a roda mas mostrar a borracharia da Judith Butler está no arquivo revista terceira margem há textos muito interessantes lá tem um do Michel Lévy que é um brasileiro radicado na França estudou muito Walter Benjamin o Kafka tem um livro sobre o pensamento do Tchê bom ele é um ele dá aula na França há muitos anos é um crítico de arte também eu vi uma palestra dele está fazendo uns três ou quatro anos sobre o Diego Rivera e a Freida Kahlo mas do ponto de vista da arte não só da anedota que foi muito interessante então vamos aqui para Judith Butler eu poderia falar que no cristianismo de Atorio de Amistã eu tinha a questão do pecado original Deus não curou o desejo já que você se o Adão e Eva não obedeceram a Deus ele não cura o desejo para mostrar que no nosso próprio corpo tem algo que não vai nos obedecer então aí eu tenho uma falta e essa falta me gerar que Deus ele não cura a sentença dentro do corpo eu poderia dentro do judaísmo o teu medo o Benjamin cita o pecado original para o Kafka nesse texto que está lá na pasta ele diz que no Kafka o pecado original aparece como consciência de culpa que o homem está sempre advogando em seu favor diante do pecado original pecado original cometido contra si então o pecado original é a culpa é a consciência de culpa claro que é uma leitura do Benjamin sobre o Kafka mas muito interessante porque a culpa como a gente viu lá no começo da aula reaparece o conceito de vergonha de culpa reaparece no Kafka em relação a instâncias sociais mas há uma intriga que reaparece muito no Kafka que é a figura do pai da família bom o veredito vocês conhecem o veredito? o rapaz tem um amigo que mora na Rússia o amigo está passando maus bocados na Rússia e ele julga que o amigo não sabe que o negócio da família dele do rapaz está indo muito bem e por longos anos ele resolve esconder do amigo a realidade das coisas esconde esconde o sucesso financeiro esconde o seu noivado e o pai do rapaz já está em condições ao ter estudado e entender de idade avançada já saindo dos negócios da família e o rapaz se julga muito competente honesto habilidoso mas então é confrontado pelo pai e a resolução é o pai mandava cartas a esse amigo contando tudo o que estava acontecendo e o rapaz julgava que estava escondendo o pai revela então a a realidade do que está acontecendo mas é como se lançasse toda a realidade da vida sobre os ovos do rapaz não estava enganando o amigo ele estava se enganando e na discussão com o pai o pai roga uma praga e diz condeno a morrer afogado bom veja só agora portanto você sabe o que existia além de você até aqui sabia apenas de si mesmo então é o confronto com o mundo real na verdade você era uma criança inocente mas mais verdadeiramente ainda você era uma pessoa diabólica por isso saiba agora eu condeno a morte por afogamento e o rapaz sai de lá fica perto de uma uma ponte diz em voz baixa queridos pais eu sempre os amei e se deixa cair nesse momento o trânsito sobre a ponte era praticamente interminável declarou-se guerra natação à tarde o suicídio o trânsito interminável a vida continuando no seu passo lento burocrático diante da tragédia e nesse caso o que leva o rapaz a se matar não é um grande crime nos parece absurdo porque não aconteceu nada demais mas a consciência de culpa faz com que não haja outra saída essa consciência de um pecado original da força do pai como julgador tanto que o texto chama o veredito o pai ocupa o lugar do tribunal que depois será ocupado por um tribunal de verdade depois por um castelo várias instâncias que estão sempre nos julgando e somos sempre colocados diante da nossa culpa isso perpassa a obra do Kafka mas você me perguntou como eu vejo essa essa noção de transcendência esse desejo de transcendência deixando um pouco as elaborações teológicas mais refinadas de lado eu tenho a impressão de que desejar o que está além de nós e nos culparmos pelo que está aquém é muito natural nós sempre tentamos atribuir alguma transcendência à vida traçar algum objetivo maior para que a vida continue a ter sentido porque se a gente se der conta de que todos esses objetivos maiores são provisórios e precisam ser constantemente substituídos não dá vontade de seguir adiante nós somos como diz aqui pensamentos niilistas ideias de suicídio que afloram a mente de Deus então o próprio Deus seria um niilista um suicida que sendo cada ser a sua imagem e semelhança é como se ele se matasse criando os seus pequenos seres a sua imagem a transcendência mesmo a de Deus que não conhece transcendência acaba com o sentido da existência não há transcendência imaginável para Deus que é o totalmente outro o ser supremo o nome que a gente puder dar essa é a leitura que eu faço a gente tenta adiar a morte e não dá né por isso o Fernando Pessoa vai dizer que ser humano sem loucura é cadáver adiado que procria sem um pouco de irrealidade se a gente se prender a realidade não tiver loucura nós somos cadáveres adiados que procriam a consciência de morte nos aplaca é preciso atribuir sentido a vida que seja literatura que seja religião que seja poesia eu só acho uma bobagem dizer que a poesia salva um afogado não salva a poesia deixa o afogamento um pouco mais palatável mas não salva ninguém a salvação na literatura moderna é um advento que não vem é um anti-advento não há salvação há conceito de ruína de uma vida arruinada você gosta muito do Proust a gente já falou disso aqui mas em busca do tempo perdido a memória é essa utopia a reconstrução da memória mas a cena quando ele se dá conta de que a avó de que ele se lembrava não é mais a avó que ele conhece no tempo presente a memória deve substituir a vida real mas ao mesmo tempo o Marcel toma consciência de que aquele tempo é irrecuperável mas a arte também porque sempre aproxima as obras de arte as culturas a realidade que ele está vivendo de alguma forma ele vai essa realidade a beleza né por isso que ele vai escrever o livro quanto é também a glória pela memória é nesse tipo a essência a permanência que ele busca o que a poesia pode dar para a vida não há uma transcendência de alguma coisa dentro de o outro mas há as pequenas coisas importantes você tem a poesia pode fazer ver essas pequenas coisas importantes então isso no fundo é a migração para a gente aprofundar a consciência do real né mas o que a gente chama de real não é isso que a gente está falando não é esse real do Kafka é um real um real em perspectiva sim o funcionamento da poesia sobre a vergonha ainda a consciência de culpa aqui é o texto do Walter Benjamin sobre o Kafka escrito no décimo ano de sua morte 1934 a vergonha que corresponde a sua alimentar pureza de sentimentos é o gesto mais forte de Kafka porém possui um duplo aspecto a vergonha reação íntima do homem é também uma reação socialmente imperativa não há ninguém que socialmente jamais tenha sentido vergonha é preciso sentir vergonha diante de certas situações sociais ou atribuição de vergonha que era muito os códigos de vergonha e honra no antigo oriente eram balizadores da vida social não é só vergonha perante os outros também pode ser vergonha pelos outros a famosa vergonha alheia a vergonha de Kafka não é assim mais pessoal do que a vida ou o pensamento que ela rede e governa não vive a sua vida pessoal não pense o seu pensamento pessoal é como se vivesse e pensasse constrangido por uma família essa família desconhecida não pode abandoná-la ignoramos a composição homens animais dessa família mas distinguimos claramente uma coisa é ela que obriga a Kafka a remover ao escrever eras cósmicas é ela que faz rolar o acontecer histórico como sísifo a sua pedra conhece o mito de sísifo condenado a rolar a mesma pedra eternamente e assim lhe sai a luz a parte inferior de visão desagradável e a que Kafka não resistiu acreditar no progresso não significa que se tenha verificado já progresso algum fraca fé seria esta a época em que vive não significa para ele qualquer progresso sobre os começos pré-históricos as suas novelas desenrolam-se num mundo palustre onde as criaturas vagueiam no estádio que Bachofen define como o dos etéreas o fato de um estádio esquecido não significa que subsista no presente a sua presença deve-se mesmo ao seu ouvido embora a experiência do burguês médio não tenha profundidade suficiente para lhe dar a mínima ideia de isto se o romance é o gênero burguês por excelência ao dar a mínima ideia disto que é o que faz o Kafka a uma perversão do gênero não é mais um romance de prazer mas um romance de confronto eu acho a leitura dessas três leituras que eu estou apresentando para vocês da Hannah Arendt do Benjamin e da Judith Butler leituras complementares e muito conseguem captar muitas sutilezas dos textos e o texto do Benjamin termina uma passagem e aí vocês vão percebendo que eu não invento as coisas que eu digo aqui mas são frutos de leitura as influências estão aqui um pouquinho antes a porta da justiça é o estudo no entanto Kafka não se atreve a associar a este estudo as promessas que a tradição associava ao estudo da Torá os seus ajudantes são sacristães que ficaram sem paróquia os seus estudantes escolares sem escrita vejam desabrigo agora já nada pode detê-los na sua viagem alegre e vazia Kafka porém encontrou a lei da viagem dele pelo menos uma vez conseguiu adaptar o seu ritmo trabalhoso a uma cadência épica tal como durante toda a vida o procurou confiando tal lei a um esboço que resultou no mais perfeito e não só pelo seu caráter de interpretação o esboço que eles preferem é esse do Sancho Panza voltamos ao Quixote ah peguei vocês agora por essa vocês vão esperar Sancho Panza nunca se gabou disso mas com o passar dos anos consumindo as noites a devorar histórias de cavalaria e aventuras tanto conseguiu transtornar o seu demônio que o fez sair de si e lançar-se desenfreadamente nas empresas mais loucas ações aliás que não faziam mal a ninguém a falta do objeto predestinado que deveria ter sido precisamente Sancho Panza a falta do objeto designa a ordem do desejo o desejo na leitura psicanalítica se dá na falta o desejo aquilo que não está que não tem mais tarde deu a esse demônio o nome de Don Quixote como se o Don Quixote fosse um duplo de Sancho Panza e movido por um sentimento de responsabilidade seguiu calmamente nas suas correrias e desmandos daí extraindo até o fim de seus dias grande alívio e útil distração com a viagem e o acontecimento como alívio e distração para o mundo perturbado claro que esse Sancho e esse Don Quixote não são os cavaleirescos são do mundo moderno louco pacífico e ajudante não ajudado Sancho Panza mandou à frente o cavaleiro bucéfalo sobreviveu ao seu pouco monta distinguir entre homem e cavalo o importante é tirar o peso de cima aqui o Benjamin está se referindo a uma outra narrativa popular em inglês alemã que é a narrativa do Corcunda o pequeno Corcunda que depois vira que aparece em outros textos do Benjamin que aparece como motivo o anão Corcunda pouco monta distinguir entre homem e cavalo o que importa é tirar o peso de cima essa ideia de que pôr-se em movimento nos distrai e nos dá algum alívio a contingência é kafkiana veja que as ideias kafkianas não são só as ideias do absurdo muito menos do que isso são pouquíssimas ideias de absurdo são ideias de compreensão da vida ser kafkiano é ter consciência de uma vida arruinada e da necessidade de preencher essa vida arruinada com novos sentidos ainda que saibamos de saída que eles não serão alcançados a Judith Butler eu prometi eu estou falando que eu vou entrar no texto da Judith Butler vocês são da igreja como o pastor velho diz assim eu já estou terminando viu ele fala isso com 15 minutos e acaba com uma hora mas estou chegando lá eu acho que eu perdi aqui a parte bom aqui ela vai considerar nesse texto o título do texto é a quem pertence cártoca sobre os problemas de editoração obras póstumas e etc e aí ela passa a considerar o que ela chama de parábolas eu não diria que são parábolas mas vamos lá que toca nesse problema da não chegada inclusive na estranha forma de esperança que pode emergir da sociabilidade quebrada e o impasse contra messiânico que caracteriza uma forma de parábola então contra messianismo é o messias que não chega é uma viagem que não acontece a partida começa com o problema de uma ordem que não é entendida a ordem é dada talvez em uma linguagem que o servo não entende ou então alguma hierarquia pressuposta não funciona mais como se esperava eu estou com a segunda hipótese porque depois há um diálogo compreensível é uma língua que o servo entende o problema é que a hierarquia a ordenança não funciona mais segue mais confusão cognitiva na fala do narrador em primeira pessoa dessa vez parece que o servo entende a questão mas o narrador ainda não vive em um mundo comum de som o sujeito que deseja viajar aqui está num estado de alienação poderíamos dizer ou de aliamento para sermos menos marxistas ortodoxos sujeitos que que se desprendeu da realidade do mundo dessa vez parece que o servo entende a questão bom aqui aparentemente o servo deu apenas sinais que indicavam isso embora na linha seguinte ele estabeleça sua competência linguística que é seguido por uma resposta imediata então uma terceira vez sempre adiante para longe daqui há uma expressão aqui que é de forma para longe daqui ela assinala a expressão que o Deleuze vai usar depois há um projeto segundo ela para um projeto de desterritorialização desterritorialização onde ele está psicanalítico é um sintoma para quem tem síndrome de ansiedade e depressão pânico desterritorialização é um dos sintomas sensação de despertencimento não ou como o Derrida diria eu não encontro o Chemoá não encontro o meu lugar o meu chão o meu território e por isso sou sempre estrangeiro no mundo que me cerca sim sim o judeu errante no texto do processo essa saída da cidade como o pódio expiatório tem muito da tradição judaica sai para sofrer fora da cidade como forma de redenção do povo mas aqui não há redenção a redenção não é possível no entanto aqui é a parte que me interessa o que significa dizer para longe daqui é meu objetivo o que significa dizer isso qualquer lugar que não é aqui pode ser longe daqui mas apenas outro aqui há realmente algum caminho para longe daqui ou ou aqui nos segue para onde quer que formos é possível escapar do aqui agora é possível escapar da contingência desse dessa condição a que estão submetidos os heróis do Kafka e nós também podemos desejar um outro mundo possível mas esse é o mundo que nós temos é certo que há muita esperança mas não para nós o que significaria estar liberto das condições espaços temporais do aqui nós não apenas teríamos de estar em algum outro lugar mas este próprio lugar teria de transcender as condições de espaço temporário de qualquer lugar existente então para onde quer que ele pretenda ir lá não será um lugar como nós sabemos que um lugar é então é uma projeção mas a gente sabe que um lugar não pode ser assim um fora daqui indeterminado há de ser um outro lugar e quando conquistado o desejo essa projeção se desfaz sabe que o erotismo se baseia nisso no desejo muitas vezes o processo envolvido no erotismo é a parte mais interessante de um relacionamento quando se concretiza se perde todo o encanto do desejo não porque estar ali não é interessante mas porque se perde a capacidade de desejar não há mais o que desejar então para onde que é bom seria isso uma parábola teológica que figura uma lei inefável você falou de eternidade ou é uma parábola sobre a palestina o lugar que na imaginação do europeu de acordo com cáfrica não é um lugar povoado um lugar que não pode ser povoado por ninguém um deserto na verdade ele parece estar indo para algum lugar em que o sustento do corpo humano se provará desnecessário então vem a estranha sensação de conclusão pois trata-se felizmente de uma viagem verdadeiramente imensa em alemão é por sorte esta palavra significa estranho monstruoso até insondável então nós bem que podemos perguntar o que é esta jornada monstruosa insondável não será necessária nenhuma comida nenhuma comida poderá salvá-lo dessa afortunada aventura para dentro da zona estranha por sorte parece que a viagem não só lhe exigirá ainda a missão mas falhará em salvá-lo e mantê-lo em algum lugar que é um lugar então o desejo não é ir para um fora daqui determinado mas um espaço um não lugar e para um não lugar só há uma não partida ele irá para um lugar que não é um lugar e onde não será necessária qualquer comida a poética da não chegada pode ser encontrada novamente na parábola de cáfrica a vinda do messias onde nós descobrimos por uma voz aparentemente oficial que o messias virá quando não houver ninguém para destruir essa possibilidade ninguém para sofrer a destruição ou seja não virá portanto entender esse pequeno conto como uma parábola é possível sim qual a função da parábola para que servem as parábolas tipificação uma instrução moral didática moral qual a instrução moral que nós tiramos dessa desse pequeno conto a partida se quisermos lê-lo como parábola deseja o que não está ao alcance é impossível de conquistar qual é esse não lugar que nós idealizamos o meu não o seu pode ser esse não lugar mas saiba que esse não lugar exige uma não partida no cáfrica exige uma não partida é preciso que fique na esfera do desejo uma vez conquistado desfaça o encandamento nós somos afinal de contas esse sujeito que manda ensilhar o cavalo e porque estamos desabrigados transcendentalmente nunca sabemos qual é este fora daqui para o qual nos destinamos estamos sempre a deriva o signo da modernidade é a deriva estamos a deriva não temos controle da existência e não há um destino manifesto mas há ordens de funcionamento manifestas das quais é impossível escapar por mais que queira ir para fora daqui há mediação de um funcionário mesmo aqui nesse pequeno conto há um funcionário pelo qual se deve passar e quando se instala em comunicação o sujeito toma as rédeas ou coloca as rédeas no cavalo mas é incapaz de seguir adiante essa é a condição trágica da humanidade e é a condição kafkiana para os seus heróis Wagner é muito transcendente aquelas coisas mesmo esteticamente aquelas passagens grandiosas da música Wagneriana que eu gosto muito idélicas até visam uma transcendência sim procura depois procura depois o texto de Baudelaire sobre o Wagner que é ótimo o Tannhausen é ótimo pois bem mais alguma ponderação alguma leitura diferente do Kafka eu sei que a gente espera da literatura esperança não bom a gente eu digo o sexto comum espera da literatura que preenche as nossas frustrações que nos dê algum sentido para a vida a literatura faz isso mas não é o Kafka desculpe a literatura moderna a perfeição da literatura moderna você espera o encontro final Leopoldo e os Tivendero e esse encontro final é frustrante você importa uma não batida a literatura moderna a perfeição da literatura moderna não está no acabamento perfeito mas no falhanço muito obrigado antes de continuar esse é o livro da Leonor Leonor está sentada ali vem com Almanac quer fazer propaganda um pouquinho dois minutinhos eu não li ainda você pega agora vai lá vai lá esse é o meu primeiro romance que foi lançado em 2017 eu tenho muito orgulho dele eu fui finalista do prêmio São Paulo de literatura do ano passado com ele e foi uma uma descoberta enorme na minha vida essa já há uns anos escrever então há dez anos mais ou menos eu escrevo voltei a escrever porque eu escrevi quando era criança e isso isso deu um novo um novo rumo para a minha vida para a compreensão do mundo para tudo que a literatura traz para a gente não só como leitura mas como autora e é isso esse romance é sobre é sobre perda é sobre memória é sobre recuperação de identidade e eu fiz questão por ter vivido essa por ter vivido na infância com muita proximidade dessas publicações de Almanac Almanac de farmácia e tal eu imaginei essa personagem como Almanac e eu escrevi o Almanac e o Almanac está implicado no livro o livro do Almanac tem tudo está interligado e o Almanac é o que o que a personagem tem em mãos ela está numa sanatória e se recuperando tentando se recuperar de uma amnésia é isso obrigada oi você tem uma relação com o Almanac olha o que não tem relação com o Almanac é bom a gente fazer alguma pergunta ao contrário tem não deixa de ter um pouco porque no início do romance ela está totalmente sem memória ela está esperando ela não sabe o que ela está fazendo quem é ela então isso não deixa de ter uma certa relação enfocar o esquecimento cumpre um papel importante no Kafka mas enquanto o livro circula vamos então a ele e quem quiser o livro da Leonor está assim recargado pode trazer quando vocês quiserem a gente tem feito esse serviço de utilidade público o Vitor o Vitor também tem o Aurora que circulou aqui na gente quem quiser também tem o livro dele eu tenho o meu também o Guizé que é minha coquete o Rodrigo tem o podcast em que os alguns poetas bastante importantes o Marcos Scarr o Paulo Enfes Brito outros poetas menos conhecidos mas tão importantes quantos tem participado de seus poemas no podcast e o Rodrigo também poeta com poemas e algumas previstas importantes a gente estava discutindo aqui antes talvez o próximo ciclo do Conselho sobre autores contemporâneas alguns obrigada pelo amor imagina